Quando eu vi meu nome entre os dez, eu fiquei muito feliz demais da conta. Eu não esperava isso, mas Deus abençoou e graças a Deus eu fiquei entre os dez. Você deixou em mim, maltratou o meu coração, não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. E sem destino para longe eu sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me, quando tudo começou. Você era a mulher que eu sempre sonhei, me enganei. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Eu sigo os teus caminhos que eu vou, em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou, meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vou encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei. Como jamais serei com você. Com vocês, comigo, com todo mundo aqui no Você Show. Oi, Janaína, boa noite. Obrigado. Parabéns por estar aqui. Vamos ouvir aí. Wendell, o que você tem a falar para o Júnior? Júnior é um time diferenciado, né? Vamos usar um termo bem popularizado. Um timbre que encanta, que vende, que vende. Mas é necessário nós ponderar também algumas notas que de fato não chegou lá. Mas eu quero dizer para você que isso é possível corrigir e com facilidade, porque talento você tem de sobra. Agora o que mais me encantou mesmo, de fato, observando, é o timbre. Eu costumo dizer que o sertanejo, ele vende fácil, ele pega fácil, mas o diferente. E você tem um diferencial que é o seu time de voz. Agora, se você conseguir alcançar esse estudo que você poderá fazer de voz, melhorar um pouco a questão da afinação. Não que você desafinou. Quando se desafina, não estamos falando de um desafinado grande. Não, é o desafinadinho. E, às vezes, passa por uma boa parte que não reconhece, não observa esses detalhes. Mas nós estamos aqui para corrigir esse detalhe. Opa, certo. Está certo? Certo. Eu gostei de te ter um time diferenciado e você vai longe. Muito obrigado. Está certo? Obrigado. Obrigado. E agora, Jô e técnico, Zé Ias, o que você tem a falar aqui para o nosso querido Jô? Parabéns pela classificação. Obrigado. Por estar em mais uma etapa desse programa, né? Então, como o Wendel falou, realmente esse gênero musical vende fácil e é mais fácil realmente descantar, né? Você está num programa de alto nível, cantores cantando outros gêneros que, às vezes, têm melodias que são muito mais complexas. Então, não é fácil, né? Então, parabéns aí. Muito sucesso. Obrigado, Zé. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Janaína. Do posto de gasolina para o palco do Você é Show, o Júnior Furtado. Um pouquinho ali, né? Os jurados perceberam alguma coisa ali. O que você achou? Certo, rapaz. É o que eu esperava mesmo. Os jurados estão ali para julgar nós, né? E eu vou catar com muito carinho mesmo, cada detalhe que eles falaram. E vou levar comigo isso aí e vou tentar melhorar, cara. Sempre melhorar. O ser humano tem que melhorar. Eu vou... Eu vou... Eu vou...